Ainda vamos nos inspirar agora dos estriburinos mais preocupantes da última temporada. Dá uma olhada. E uma curiosidade sobre um dos mais populares objetos fetichos, o vibrador. A intenção do primeiro vibrador da história é que a gente dava a famosa rainha do Egito, antigo, a Cleópolis. Aquele dia, depois que ela mandou, no clube, com seu canal, as Claras. Lá, daqui lá, chega mais Claras. Lá, daqui lá. E pra mim, beleza? Eu tenho, Tadjão. Fetiche é bom e a gente gosta disso. Eu adoro você. É malo. Mas não, mas fetiche tem do índio, ou vale tudo, acho que não. Se as duas pessoas estiverem de acordo, vale tudo. E, honestamente, o fetiche começa passando bordo, assim, começa a melhorar ele com a gastronomia. Que matos nessa categoria são? Melhor cena de fetiche. A barra gosta é de churro e tímido. O corral de alasso e os poucos, nem ninguém finge. A barra gosta é de churro e tímido. A barra gosta é de churro e tímido. Pés do prazer. Gostosas,ve. O interpício e o imu. Adornação sagrada. Vem, gente. O prêmio Sexy Hot para a categoria de melhor cena de notícia vai para Pés do Brasil. O prêmio Sexy Hot para a categoria de melhor cena de notícia vai para Pés do Brasil. O prêmio Sexy Hot para a categoria de melhor cena de notícia vai para Pés do Brasil.